Só a fé em Jesus nos dá esta coragem para viver. Abra a sua Bíblia em Atos 21, de 11 a 3, e veja a palavra de Deus nos falando sobre esta coragem que a fé nos dá. Atos 21, de 11 até ao 13, diz assim a palavra de Deus, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios, e ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, para ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém veio, um profeta veio, trouxe uma profecia, trouxe uma profecia para o apóstolo Paulo, e a profecia era de que Paulo ia ser preso, e Paulo poderia até ser morto se ele fosse a Jerusalém, e Paulo recebe esta palavra, e as pessoas, os irmãos começaram a dizer a Paulo, Paulo não vá, você está correndo perigo se você for, não vá até lá. E a resposta de Paulo é, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Queridos, isto é coragem para o Deus. Isto é coragem para o Deus. Só a fé em Jesus nos dá esta coragem. Só a fé em Jesus nos dá coragem. Irmãos, nós precisamos desta coragem do apóstolo Paulo. Coragem, queridos e amados irmãos, para enfrentar qualquer tipo de perseguição. Irmãos queridos, ser crente nos dias de hoje é sinônimo de perseguição. Não há como ser cristão sem ser perseguido. A perseguição está aí. Aquilo que falávamos há anos atrás, a perseguição virá, ela já veio, ela está aí. Hoje quem vive o Evangelho, hoje quem vive uma vida cristã autêntica e genuína, essa pessoa é perseguida. A perseguição está aí. E só tem um jeito, irmãos, é a fé. Só a fé em Jesus nos dá coragem para enfrentar. Só a fé em Jesus nos dá coragem para enfrentar qualquer tipo de perseguição. Há irmãos perseguidos no trabalho. Os nossos filhos estão sendo perseguidos na escola. Nossas esposas estão sendo perseguidas lá nos colégios onde elas dão aula. Nós estamos sendo perseguidos. A perseguição vem mais velada ou menos velada. A perseguição está aí. E nós precisamos de coragem. Irmãos, só a fé em Jesus nos dá coragem. Sem fé nós não teremos coragem para enfrentar as lutas, as perseguições. Coragem, querida igreja, para enfrentar qualquer tipo de provação. As provações estão aí, os problemas, as lutas, as dificuldades. O que nós precisamos é de coragem para enfrentar, para não desanimar, para não reclamar, para não murmurar, mas para enfrentar e vencer é preciso coragem. E essa coragem nos é dada pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Precisamos de coragem. Irmãos, sem coragem nós vamos titubear. Sem coragem nós vamos retroceder. Sem coragem nós vamos começar a dar para trás. Sem coragem nós não teremos condição de enfrentar. O apóstolo Paulo diz, por que vocês estão chorando aí, dizendo para não ir? Eu estou pronto. Eu tenho coragem para enfrentar a situação. Mas apóstolo, você pode ser morto lá. Você pode ser preso lá. Eles estão de olho em você. Ele diz, não importa, eu irei. Eu estou pronto. Amor é se necessário. Por amor a Cristo e por amor ao irmão Senhor. Irmãos, isso é coragem? É essa coragem que o povo de Deus precisa ter nos dias de hoje. Coragem, coragem para enfrentar. Coragem para enfrentar as provações, as perseguições. Meu irmão, não desanime. Não fique reclamando não. Ah, estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Coragem, enfrenta a perseguição. Ah, estão me perseguindo. Ah, eu estou passando uma provação tão grande. Peça a Deus. Coragem, coragem para enfrentar. Não peça ao Senhor para tirar não. Mas coragem para enfrentar e vencer. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Coragem. Irmãos, precisamos de coragem. Pedir ao Senhor nessa noite, Deus me dê essa coragem, essa imprepidez do apóstolo Paulo, para que eu possa enfrentar e vencer. Queridos, só a fé em Jesus nos leva à vitória. Só a fé em Jesus vence o mundo. Só a fé em Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Deus nos chamou para ser vitoriosos. Deus nos chamou para ser vitoriosos. A nossa fé, ela vence o mundo. A fé em Jesus é a fé que vence o mundo. Uma terceira razão. Só a fé em Jesus nos dá firmeza. Nada do meu. Nós precisamos de firmeza, irmãos. Precisamos estar firmes. Não cambalear. Não ficar caindo. Precisamos de firmeza. Abra a palavra do Senhor. Segunda Timóteo 1.13. Abra a sua Bíblia lá. Em Segunda Timóteo. Não fico cabulando a Bíblia olhando o meu texto. Olhe o texto da sua Bíblia primeiro. Segunda Timóteo 1.13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não me envergonho. Por cuja causa padeço também isto. A perseguição. A aflição. O sofrimento. Paulo estava passando por tudo isso. Mas ele diz. Eu não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. O meu depósito até aquele dia. Isso é firmeza. Isso é firmeza espiritual. Ele está padecendo. Ele está passando por lutas e dificuldades. Está passando por uma série de sofrimento. Mas o apóstolo diz. Eu não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho crido. É a fé que vence o mundo. É a fé que vence o mundo. Eu sei em quem tenho crido. Diz o apóstolo Paulo. E eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, firmeza para não nos abatermos. Para não nos abalarmos. Em meio às tribulações que vêm. As tribulações vêm. Os problemas vêm. As lutas virão. Mas nós, com firmeza. A firmeza que nos é dada pelo Senhor. Não nos deixamos abater. Não nos deixamos abalar. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Não há lugar para o abatimento. Eu não me abalo. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou firme na fé. Na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Firmeza para não questionar. Para não duvidar. Em meio às aflições. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele está passando por aflição. Ele está padecendo. Ele está sofrendo. Mas ele diz. Olha eu padeço tudo isso. Por amor ao Senhor. Por amor ao Evangelho. Não me vergonho de nada disso. Porque eu sei. É quem tem crido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei em quem tem crido. Irmãos a fé em Jesus. Ela nos dá firmeza. Para não questionarmos. Para não duvidarmos. Aconteça o que acontecer. Eu não duvido. Eu não questiono. Porque eu estou firme na fé da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso viver ao sabor das circunstâncias. A minha fé precisa estar enraizada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Vem o padecimento. Vem a luta. Vem o problema. A aflição. A aprovação. Ela vem. Eu não questiono. Eu não duvido. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou firme na minha fé. O vento vem. O vento bate. A tempestade passa. Mas eu permaneço de fé. Firme na fé da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A fé em Jesus é a fé que vence o mundo. Porque ela nos dá o que? Firmeza. Para viver. Firmeza para viver. Eu estou firme. A minha alma está firme. Meu espírito está firme. Eu não sou cambaleante. Mas eu estou firme no Senhor. O vento bate. Os problemas vêm. Mas eu permaneço firme no Senhor. Eu vergo. Mas eu não caio. Porque eu estou firme na fé da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Esta é a vitória que vence o mundo. A fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Igreja. Esta é a fé que vence o mundo. O mundo está aí. Os problemas estão aí. As dificuldades. As lutas. Eu sei. Todos nós aqui nessa noite enfrentando lutas, dificuldades. Mas há uma vitória que vence o mundo. Somos vencedores pela fé na pessoa bendita. Bendita do Senhor Jesus Cristo. A fé nos dá firmeza. Firmeza. Não desanimo. Não há desânimo. Nada pode me abalar. Não há questionamento. Não há dúvida. Estou passando por aquela luta. Mas a minha fé me mantém firme. Irmãos, o que é que nos mantém firmes? A fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por isso é muito mais do que frequentar uma igreja. É muito mais do que pertencer a uma igreja. É necessária a fé profunda na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E meus queridos irmãos, em quarto lugar. A fé em Jesus é a fé que vence o mundo. Porque só a fé na pessoa de Jesus nos dá segurança para viver. Segurança para viver. Tempos de insegurança. Tempos de medo. Tempos de pavor. As pessoas assustadas. Tem tudo que é lado. Mas a fé em Jesus, ela nos dá segurança para viver. Abra lá em Atos 16, de 23 até ao 25. Abra a sua Bíblia. Leia o texto. Deixe Deus falar com você, através da palavra do Senhor. Leia o texto sagrado. Atos 16, de 23 até ao 25. Diz assim a palavra de Deus. Deus, e havendo-lhes dado muitos ações, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido a ordem, os lançou no cárcere interior. E ao lugar da prisão, ele segurou os pés no tronco, numa posição de tortura. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por que é que Paulo e Silas cantavam na prisão? Por que é que Paulo e Silas cantavam quando eles estavam lá presos naquele tronco? Como é que é possível cantar e louvar a Deus nessa posição e nessa situação? É porque eles se sentiam absolutamente seguros nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A fé em Jesus é a fé que vence o mundo, porque ela nos dá o quê? Segurança. Eles estavam seguros. Sabe por quê? Porque havia uma convicção profunda. A fé traz essa convicção. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Eles estavam ali na prisão. Eles estavam lá com os pés amarrados no tronco. Mas eles cantavam e louvavam. Eles estavam seguros. Não havia insegurança nenhuma. Porque eles sabiam que Deus está no controle de todas as coisas. Eles estavam seguros. Seguros porque há uma convicção. O Senhor sempre nos livrará. O Senhor sempre tem um livramento para a nossa igreja. Por isso nós podemos estar seguros. Aconteça o que acontecer comigo. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que nada está acontecendo sem que Ele permita. Sem que Ele saiba. Sem que eu tenha um propósito. Mas eu sei mais do que isso. O livramento virá. Amém. Para a única glória. A fé gera essa certeza. Amém. A fé gera essa certeza. Por isso eu estou seguro. Mas você não está apavorado? Não. Mas a situação está tão difícil. Eu sei. Mas eu sei. Eu sei que o meu Deus está no controle. Eu sei que o Senhor não perdeu. Não perderá o controle. Eu sei que o Senhor tem um livramento para a minha vida. Ele me livrará. Ele sempre nos livra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos. Quando a nossa fé traz essa convicção ao nosso coração. Nós nos sentimos absolutamente seguros. O Senhor está conduzindo. O Senhor está no controle. Meu irmão. Entenda isso nessa noite. Não há nada acontecendo com você. Sem que Deus saiba. Sem que Deus tenha permitido. Sem que Deus esteja no controle. Nada pode acontecer. Deus está no controle. O Senhor está no controle. Deus não perdeu. E não perderá jamais o controle. E qual que é a situação? Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. E o que Ele espera? Mas só a fé gera isso em nós. A fé gera essa segurança. Eu sei. Eu sei que o Senhor está no controle. Mas você não está apavorado não. Não. Mas como não? Eu sei que o meu Deus está no controle. Eu sei que o meu Deus tem um livramento. Eu sei que o livramento virá para a glória do Senhor. José estava lá naquela prisão. Trabalhando. O pessoal dizia. Mas José. Como é que pode? Você foi preso injustamente. Foi uma prisão arbitrária. E José. Você aí. Infeliz. Aleve. Mas você. Você não está inseguro nessa situação? Ele dizia. Não. Eu sei que o meu Deus está no controle de todas as coisas. E José dizia algo mais. Eu sei que o livramento virá no tempo de Deus. E o livramento veio no tempo perfeito de Deus. No cairós de Deus. O livramento virá. Irmão. Toma posse dessa palavra. Não minha. Mas do Senhor. Palavra do Senhor. Fé. A fé. A fé. No Senhor Jesus. Ela gera esta segurança. Você está inseguro no seu trabalho. Inseguro no seu emprego. Inseguro na sua escola. Apavorado. Amedrontado. O que é que vão fazer comigo? Será que vão fazer isso? Fazer aquilo? Querido. Deus está no controle. Não podem fazer com você nada que o Senhor não permita. Sempre sinto uma voz dessa verdade. E não sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo assim. Atingidos em cheio. A gente não está reagindo. A gente não está reagindo. A gente está ficando amedrontado. Assustado. Inseguro. O que vai acontecer. Irmão. O que vai acontecer. É que Deus está no controle. E o Senhor vai trazer o livramento para você. O Senhor está no controle. E o Senhor vai trazer o livramento para você. O livramento vai chegar. A vitória do Senhor completa vai chegar. Aliás. A vitória do Senhor. Ela já existe. Porque todo esse processo. É um processo vitorioso. Porque a fé em Jesus. Ela nos conduz. De vitória em vitória. Para a honra e glória. Do nome do Senhor. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa? Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa? Fé. Na pessoa bendita do Senhor Jesus. A fé. Ela nos dá essa segurança maravilhosa para viver. A fé em Jesus é a fé que vence o mundo. Em primeiro lugar. Por quê? Porque ela nos dá o quê? Certeza. Em segundo lugar. Ela nos dá? Coragem para viver. Em terceiro lugar. Ela nos dá o quê? Firmeza para viver. Em quarto lugar. Ela nos dá o quê? Segurança para viver. Se no seu dia a dia. Você sente falta. De certeza. Você sente falta de coragem. Você sente falta de firmeza. Você sente falta de segurança para viver. Então querido. Creia. Creia em Jesus como filho de Deus. Receba-o agora como seu único, como seu suficiente Salvador. Creia em Jesus. O Senhor Jesus te ama. Jesus vence o mundo. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Creia em Jesus como filho de Deus. Receba Jesus agora no seu coração como seu único e suficiente Salvador. E vença o mundo e viva vitoriosamente em Cristo Jesus. Quem é que vence o mundo, igreja? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer a você nessa noite. Você é um predestinado para a vitória. Você é um predestinado para a vitória. O que é que vence o mundo? A nossa fé. Irmãos, nada pode nos derrotar a não ser a nossa incredulidade. O que nos derrota é a nossa incredulidade. Não deixe a sua incredulidade derrotar você. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aquele que crê em Jesus. Aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus. A fé em Jesus. Ela nos dá certeza. Ela nos dá coragem. Ela nos dá firmeza para viver. Ela nos dá segurança. A fé nos dá vitória. Somos predestinados para a vitória. Nada pode derrotar a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque nada pode derrotar Jesus. Jesus é inderrotável. Não há como derrotá-lo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. No céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor. Vencedor. Vitorioso. Nosso Salvador. Nosso Senhor. A fé em Jesus. Nos dá a vitória. Irmão, tome posse da vitória nessa noite. Em nome de Jesus. Você foi salvo para ser vencedor. Vitorioso. Mas você diz assim, é, pastor, mas estou passando um perrengue tão grande. Porque você não está ainda entendendo a mensagem do Senhor. Não está entendendo. O Senhor está com você. E apesar de toda essa situação, se você tiver fé. E se você exercer fé na pessoa de Jesus. A vitória já é sua. No nome do Senhor. A fé no Senhor dá certeza. Ela dá coragem. Dá firmeza. Ela dá segurança. Nada pode me atingir. Porque a fé no Senhor é um escudo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Cure a sua cabeça. Feche os seus olhos. Igual o Senhor. Uma canção. Feche os seus olhos agora. Cure a sua cabeça. Dê-se na mensagem. Dê-se no億ão. Dê-se no億ão. Não vou atingir. Veja o meu oçã. O Signor. O согласor. das lutas, das dificuldades. Nós somos vitoriosos e vencedores, porque a fé em Jesus, ela nos dá certeza, ela nos dá firmeza, ela nos dá coragem, ela nos dá segurança. Se está faltando firmeza, certeza, entregue a sua vida a Cristo. Não tem certeza? Não tem certeza da sua salvação? Abra o seu coração agora para Jesus. Está faltando coragem? Peça ao Senhor Deus e dê coragem para enfrentar as lutas e as dificuldades. Você está sentindo o tremor? Você está sentindo o banco? Peça firmeza ao Senhor nesta noite. Deus me dê firmeza. Senhor, eu estou vivo de atupe o maranhão, Deus. Eu estou com o pé caio e o pé abado. Deus nesta noite me dê firmeza. Você está inseguro? Está com medo? No dia de amanhã? Peça ao Senhor Deus, eu ouro sem esquecer segurança. Deus me dê essa certeza absoluta. O Senhor está no controle. O Senhor tem livramento a mim. Peça isso a Deus agora, quando nós ouvimos essa canção. Amém. O Senhor está no céu. O Senhor está no O Senhor está no céu. Amém. 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 Deus a todos nos abençoe. Deus a todos nos abençoe.